Música Galera, começamos mais um aqui Mais um aqui nesse hardcore, nessa prova de tudo E daquela vez eu tinha visto uma pessoa ali Então eu não posso Eu ia fazer a intro pra vocês, mas eu não posso fazer a intro agora galera Porque praticamente agora é sobrevivência E eu sei que tem uma pessoa ali Porque ela tá full gema Como assim full gema, Arwan? Ela tá com quase todos os poderes de gemas aqui Ou seja, ela tá bem forte Então, vamos ver então Eu acho, eu não faço a mínima ideia de quem seja Eu não faço a mínima ideia de quem seja Eu tô até com muita dúvida pra saber quem que é essa tal pessoa Que tá full tudo Full tudo Eita! O Afrin acabou de morrer O Afrin morreu O Afrin morreu foi do coitadinho do Afrin Coitadinho do Afrin Ó, a gente vai beirando aqui Vai que a gente encontra Alguma pessoa aqui, tá Galera, eu tô nervoso Não vou negar pra vocês Eu tô muito Nervoso Eu tô indo bem nas beiradas Pra ver se eu encontro alguém aqui Eu já percebi que tem gente que tá muito, muito mal Como por exemplo, o Luiz Como por exemplo, o Afrin Porque vocês disseram aí nos comentários E a gente tá aqui no... Quem que é aquela pessoa ali? É o Nenho Galera É o Nenho Meu Deus do céu O Nenho, ele tá com... Nossa Eu acho que eu vou pra cima dele, galera Tem outra pessoa ali É o Luiz Caramba O Luiz E o Nenho Tão um perto do outro O Luiz tá me olhando O Luiz já me olhou Olha o Luiz ali Luiz Ali, Luiz Ali, Luiz 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 é bicho burro, galera Olha, o Nenho tá ali pertinho O Nenho tá ali pertinho, galera É, o Luiz deu pé O Luiz deu no pé O Omp tá ali Deixa eu ficar então agora aqui na espreita Porque eu acho que ele pode me olhar Deixa eu ver Ó, o Omp Nossa, o Omp tá perdidaço, galera Ele não sabe nem onde ele tá O que eu vou fazer então? Eu tô... Nossa, o Omp Eita, o Afrin morreu pro Resente Não É, o Afrin morreu pro Resente O que eu vou fazer então? Eu vou nas costas do Nenho, galera Olha ele ali Eu acho que ele me viu Será que ele me viu? Não, ele não me viu O Nenho não me viu Tá Eu vou ir nessa pedra aqui, galera Eu vou ir nessa pedra aqui Eu só espero que ele não me veja Porque se ele me ver Aí vai ser um problema Tá, vamos rápido, 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 rápido Passei, passei, passei Beleza Beleza Cheguei aqui Tal Beleza Vamos ver aqui onde ele tá agora Ó o Nenho ali Caramba, ele tá indo pro outro lado Não, Nenho Não E o Luiz? O Luiz sumiu O Luiz simplesmente sumiu Cadê o Nenho? O Nenho foi do outro lado Galera, eu vou... Eita, o Afrin morreu pro Wolf Eu vou ir atrás do Nenho, galera Eu vou ir atrás do Nenho O Nenho, eu sei que tá muito forte Eu tô vendo que o Nenho tá muito forte Se eu pegar alguns itens dele Meu Deus do céu Acabou meu Haste Não Bugou mesmo Eu vou ir atrás do Nenho Porque eu posso pegar aquelas armaduras ali do Nenho E se eu ficar com algumas armaduras ali do Nenho Eu posso ficar muito mais forte ainda Porque eu sei que o Resende Tá muito OP Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, cadê? Onde tá esse pessoal? Onde tá o Nenho? O Nenho sumiu, galera O Nenho simplesmente sumiu Não, não é possível Ele sumiu dali muito rápido Não, a gente vai ter que ir em busca dele Onde será que o Nenho foi? Eita Perdi um pouco de vida aqui Eu não deveria ter feito isso Tá, deixa eu vir pra cá Meu Deus, eu tô muito tenso, caramba Tô muito tenso Tá, deixa eu vir pra cá Sempre de olho aqui pra ver se o Nenho Tá aqui nas redondezas Eu acho que era o Nenho aquela pessoa, hein, galera Deixa eu ver É O Luiz podia até tá me seguindo, mas não Ele não vai ser louco O bastante de me seguir Eu, querendo ou não Eu tô com força Aí eu esqueci de avisar vocês, galera Eu estou com força E eu tive que trocar a minha botinha Por que eu troquei minha botinha? Simplesmente porque Parecia que, é A galera É, todo mundo tava falando Que é muito OP aquela bota que eu tava fazendo Ou seja Praticamente não morria Então o que que eu vou fazer Eu tive que pegar Aquela, é Essa botinha aqui Que ela dá força Bom, eu troquei regeneração por força, né Tá valendo Tá Estamos à procura do Nenho, galera E eu acho que essa bota aqui Vai me fazer Eu ganhar A luta contra o Nenho Cadê o Nenho, galera? Não, 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 não Nossa Eu tô matando o esqueleto com uma paulada só, galera Caramba, eu tô muito forte Sério, eu tô muito forte Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui Mano, cadê o Nenho, velho? Eu tinha visto o Nenho aqui Ele foi pra cá, mano Eu acho que eu me perdi dele Deixa eu ir aqui Eu tô só indo pelos cantos Eu tô vendo isso, né Eu vou ter que ir pelo meio daqui a pouco Calma, calma Calma, Aruan Calma Nossa, eu tô muito, muito apreensivo Cadê? Cadê? Eu poderia ter muito bem ter ido no Luiz, galera Mas por que eu não fui no Luiz? Pô, o Luiz tá com ferro, galera Pô Ia ser muita sacanagem com o insaninho Tá Vamos ver Ah Meu Deus do céu Esse é um tipo de parkour que eu não posso errar Pelo amor de Deus, agora Você não pode errar umas coisas dessa Certo Meu Deus do céu Ih, o Luiz morreu pro Wolf Meu Deus O Luiz morreu pro Wolf Então pelo menos agora eu sei onde que tá a localização do Wolf O Wolf tá pra lá Tá O meu problema agora É achar alguém Eita, coitado do Luizinho Saudade do Luizinho, meu Eu vou ter que ir pro meio, galera Eu vou ter que ir pro meio Ai Meu Deus do céu Deixa eu olhar um pouquinho mais Não tem ninguém aqui Nossa Deixa eu vir pra cá O duro que tipo assim Esse Haste Eu não sei se vocês não vão perceber Mas quando eu dou É... Ai Quando eu dou sprint Ele meio que buga, tá vendo? Isso é horrível Tá, deixa eu tentar dar uma olhada Lembrando que também Olha o Nenho aqui Caramba Olha o Nenho aqui Achei o Nenho, galera Achei o Nenho Beleza Beleza Ele ainda não me viu Ele ainda não me viu Ele ainda não me viu Ele me viu agora O Nenho me viu Eu vou ter que ir pra cima Eu vou ter que ir pra cima Do Nenho Eu vou ter que ir pra cima Do Nenho Vai Nenho Como o Nenho Nossa senhora Eu fui dezimado Pelo Nenho Meu Deus O Nenho me deu Dois hits Como assim? Como assim? Galera Não é possível Agora, agora fedeu Agora fedeu muito Como assim? Nossa Meu Deus do céu Eu não podia ter feito isso Como eu ia saber Que o Nenho Nossa, o Nenho Tava muito forte, galera Ele me deu dois hits Você viu? Como ele não morreu? Caramba E agora? E agora, galera? Agora lascou Agora a gente vai ter que ir Pra aquela coordenada Que eu disse pra vocês Que praticamente Tá meus itens básicos ali Eu não posso fazer muita coisa Nossa Eu não podia ter perdido Essa luta pro Nenho Não podia ter perdido Meu Deus Como é que eu vou fazer isso agora? Calma Calma, Arwan Vai dar tudo certo Nossa O Nenho deu muita sorte Eu combei ele Eu lembro que eu tinha Tacado três Três combos nele Seguidos Caramba Eu acho que eu morri Por aqui ainda Isso que é o pior E eu vou acabar morrendo Pros bichos Se eu não conseguir Ah Eu vou acabar morrendo Pros bichos Isso que é o pior Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aonde que tá aquela coordenada? Aonde tá aquela coordenada? Não Não é possível Cara Eu não tô acreditando Que eu morri pro Nenho Sério Eu podia morrer pra qualquer um Mano Mas o Nenho Ele já tava full coisa Mano Ele já tava com full Ai galera Galera Vocês vão ter que rezar por mim Vocês vão ter que rezar por mim Ó Esse é um tipo de parkour Que eu Beleza Que eu faço Eu não sei o que eu vou fazer agora Meu plano agora É pegar aqueles itens Que a gente tava Que tinha ali Que eu não faço Ah Eu já sei onde tá Já sei onde tão É pegar aqueles itens Que estão ali E Tentar dar uma sorte Meu Deus Mano Eu não tô acreditando Que eu morri tão fácil Assim pro Nenho Sério Ele me deu dois hits E eu morri Não é normal isso Caramba Caramba Bom Deixa eu tentar então Pelo menos achar Aqui A minha Como que eu posso falar? A minha coordenada Onde tá escondido As minhas coisas Embora eu não faça A mínima É pra lá Se eu não me engano É É pra lá Meu Deus Meu Deus do céu Sério Galera Agora fedeu Fedeu e fedeu Numa proporção Imensa A gente vai ter que dar Um milagre agora Galera Eu não sei o que a gente vai fazer Eu não podia ter morrido Ai Eu não podia ter morrido Galera Agora fedeu Tá Eu não lembro Agora também A minha coordenada Pra melhorar Pra melhorar Ainda mais Eu não lembro Eu acho que tava por ali Eu acho que tava por ali Não sei Vou tentar ver aqui agora O Edu tá falando Que o Wolf Tá muito forte Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço agora Sério Não sei o que eu faço agora Eu acho que era mais fácil Eu acho que não adianta nem eu ficar aqui onde eu tô Por quê? Porque é Praticamente começar tudo do zero Sabe É mais fácil Agora por exemplo Eu me matar Ir lá pro spawn E tentar dar sorte Que Não tem mais o que fazer galera Sério Praticamente agora é viver como mendigo E Eu não sei onde tá a minha coordenada galera Vocês lembram onde tá a minha coordenada? Sério Eu não lembro Meu Deus Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não faço a mínima ideia da minha coordenada Ai que raiva Mano como ele Será que é aqui? Não Não é aqui Galera Eu vou me matar Eu vou me matar Mas vai ser Calculado Por que calculado? Porque Eu quero me matar pra eu Ficar perto do spawn Não tenho mais utilidade nenhuma agora galera Sério Nossa Tá muito complicado Como que eu posso me matar então? Vamos lá Meios de como se matar Eu vou subir então aqui no máximo E vou ficar caindo toda hora Mas peraí Acho que aqui é um bom Nossa Falta meio coração Não é possível Peraí Agora eu me mato Boa Eita Eu fui pra um lugar diferente Que lugar é esse? Meu spawn point bugou Meu spawn point bugou O que eu faço agora? Eu não faço a mínima ideia de onde eu tô Eu vou viver as escumbras agora galera O que é viver as escumbras? Parece que realmente A pessoa vai me ver E vai me dar dó Sorte Vai ter dó de mim Porque E eu vou tentar ir pro meio Não tem o que fazer Eu vou ter que ter muita sorte agora galera Muita, muita sorte Quando você mata a pessoa Fica muito mais fácil Agora quando você morre Você não tem o que fazer E é isso que eu vou fazer agora E é isso que eu tô fazendo agora Não tem o que fazer Então Vamos ver se eu acho pelo menos alguma pessoa aqui Tá É Eu acho que não vai ter O Edu acabou o vídeo dele Mas eu ainda não acabei Eita O Rezende matou o Nenho Meu Deus Meu Deus Caramba Sério Se as minhas armaduras Já estavam forte Se a do Nenho Já estava forte O Rezende agora Tá muito Muito forte Galera Sério Meu Deus do céu Parece que tá pintando Quem vai ganhar aqui hein galera Parece que tá pintando Mas enfim Eu vou tentar Eu vou tentar mais Dar uma aventurada por aqui Galera Eu sei que ainda tem gente que não Como eu posso falar Que não terminou o vídeo Nossa galera Eu não faço Eu não tenho a mínima ideia De onde eu tô Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar minhas coordenadas Embora eu acho que já Deve todo mundo já ter me visto Deixa eu ver É Não tem ninguém ainda aqui Atrás de mim eu acho Eu vou pegar minhas coordenadas E eu vou tentar Ir atrás Ih o Nenho morreu de novo Com o Rezende Meu Deus do céu Ai O Afrin tá aqui O Afrin tá aqui O Afrin vai me matar É o Afrin me matou É galera Não tem o que fazer Eu vou matar o Nenho Eu vou matar o Nenho Vem aqui Nenho Duelo de PVP Duelo na mão Eu vou matar o Nenho na mão Vem aqui Nenho 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 Vem aqui Nenho Ai Caramba Nossa eu buguei aqui Meu Deus do céu Tá frenético isso aqui galera Olha esse PVP PVP na mão Venha Nenho Não Nenho O Nenho tá fugindo Beleza 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 Nossa caramba Nossa Nossa Ai 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 Nossa senhora Nossa senhora Agora eu fugi Eu fugi Fugi do Nenho Que Nenho Ah não Tá bugando meu sprint O Nenho tá vindo O Nenho tá vindo O Nenho tá vindo Ai Beleza Meu sprint Ai buguei meu sprint Sem querer Eu vou Eu vou ter que me tacar na água E ir embora galera Eu vou me tacar na água E vou embora Ai o Nenho tá vindo Forte Sai Nenho Saia Saia Nenho Meu Deus do céu Beleza Ai não Eu buguei aqui Beleza Tá acabando minha comida Vai acabar Ai acabou 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 Meu Deus do céu Eu já tenho pelo menos alguma coisa pra começar Meu Deus do céu Galera O episódio vai ficar por aqui Meu Deus Eu acho que o Nenho deve tá vindo por algum lugar Eu não sei O episódio vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deixem um gostei Adicione de seus favoritos E até o próximo episódio Galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau E tchau E tchau